Olá pessoal, meu nome é Aline Davi e hoje eu vou te ensinar como tratar um paciente que apresenta hipercolesterolemia ou seja, uma elevação de colesterol, especialmente o LDL, que seria colesterol mais ruim Bom, nós temos algumas estratégias alimentares interessantes que podem auxiliar esse paciente mas antes eu tenho que te ensinar uma coisinha para que você entenda o porquê disso Lá vem a bioquímica, né? Vamos lá, então é o seguinte, nós temos o nosso intestino temos células que são do intestino, que são os enterócitos, que são importantes nesse processo já falo sobre elas e nós temos o fígado, né? Que também é importante nesse sentido O que acontece? O nosso fígado, desenhei aqui um triângulo, enfim, é o nosso fígado esse fígado é importante para a produção de colesterol endógeno, ou seja, dentro da gente esse fígado, então, consegue produzir colesterol Ele vai pegar, enfim, nutrientes da alimentação, de modo geral, especialmente carboidratos e lipídios para converter em colesterol Então, o nosso fígado faz esse papel, além de vários outros papéis que ele apresenta Além disso, esse fígado é responsável pela produção de sais biliares Ele vai produzir sais biliares, vai colocar na vesícula biliares e a vesícula biliares irá jogar esse conteúdo dos sais biliares lá na região intestinal, na luz intestinal, para que exista a emulsificação das gorduras Então, perceba que tem uma interligação entre esses dois compartimentos, entre esses dois órgãos Então, o fígado produz colesterol, ok, ele ainda produz sais biliares e os sais biliares são jogados aqui na luz intestinal Então, vamos perceber que aqui é a luz intestinal, tá? E a gente tem o fígado, a vesícula biliares, vai jogar esses sais biliares aqui na luz intestinal para emulsificar as gorduras Esse papel é importante O que acontece com a utilização de fibras, especialmente, eu trouxe algumas aqui que são mais relacionadas com essa condição Que é a pectina presente na maçã, por exemplo E também a gente tem a beta-glucana que está presente aqui na veia A veia tem basicamente beta-glucana e celulose, mas a beta-glucana que vai fazer esse papel especialmente, tá? Então, tanto pectina quanto beta-glucana são fibras importantes e capazes de se conectarem aqui nos sais biliares Elas se ligam nos sais biliares que foram jogados na luz intestinal E, consequentemente, elas vão arrastar esses sais biliares para as fezes Vai sair nas fezes Então, o que acontece? A utilização das fibras como pectina e beta-glucana é interessante Porque ela consegue eliminar mais sais biliares, excretar mais sais biliares Qual que é o ponto importante disso? Existe uma reabsorção, um reaproveitamento desses sais biliares Ele pode estar aqui no intestino, na luz intestinal Ele pode retornar para o fígado e pode ser reaproveitado Se ele é reaproveitado, o meu fígado não vai precisar mais para produzir mais sais biliares Só que, se de repente a fibra jogou fora os sais biliares pelas fezes O meu fígado vai ter que dar conta de produzir mais sais biliares E como que ele produz sais biliares? Com base no colesterol Para que o fígado produza sais biliares, ele necessita de colesterol E, consequentemente, ele vai roubar o colesterol da circulação Para produzir mais sais biliares Afinal, jogou-se fora sais biliares nas fezes Isso é interessante, então, porque com essa captação de colesterol da circulação Pelo fígado para a produção de sais biliares Existe um controle melhor no LDL Existe um controle melhor plasmático nos níveis plasmáticos de LDL O que é interessante Essa fibra aqui também pode se ligar no colesterol alimentar Mas a gente sabe que tem pouca influência no consumo de colesterol alimentar Com a elevação do colesterol plasmático Então, o papel principal dessas fibras, de fato, é conseguir jogar mais sais biliares nas fezes Para obrigar o fígado a produzir mais sais biliares E, nisso, ele vai captar mais colesterol da corrente sanguínea Um outro ponto interessante Que tem uma ação semelhante Mas, na verdade, é diferente É a ação do fitoesterol Então, o fitoesterol está presente, por exemplo Em abacate, em oleaginosas E ele é muito interessante Porque ele age de uma outra maneira Aqui no nosso intestino, no enterócito Nós temos uma proteína Que fica bem aqui, nesse fígado, nesse enterócito Que é a NPC1L1 Qual que é o papel dessa proteína? Absorber colesterol ou fitoesterol da alimentação E também, além disso, ela tem um papel em reabsorção de sais biliares Como a gente já comentou anteriormente Então, percebe que Se eu colocar mais fitoesterol na alimentação Eu vou ter um canal só Como se fosse uma portinha Eu tenho uma portinha só Que vai passar o colesterol ou o fitoesterol Se eu coloco mais fitoesterol na alimentação Consequentemente, eu tenho menor absorção de colesterol alimentar E também, menor reabsorção dos sais biliares E consequentemente, se eu tenho menor reabsorção dos sais biliares Meu fígado terá que trabalhar mais Captar mais colesterol da circulação Para produzir mais sais biliares Então, aqui são estratégias interessantes É claro que o controle alimentar é fundamental também Mas nós podemos colocar alguns aditivos alimentares Como pectina, beta-glucana e fitoesterol Para melhor controle do colesterol plasmático do nosso paciente Espero que você tenha gostado Beijo!